O vexame histórico, o rebaixamento para a segunda divisão. Em juiz de fora, Petkovic mandou a bola na área, Juan se apoiou no zagueiro Alexandre e fez Flamengo 1 a 0. O árbitro Carlos Eugênio Simon validou o gol. No segundo tempo, Roma recebeu na entrada da área e chutou sem chances para Marcos, 2 a 0. No fim do jogo, o Flamengo comemorou a permanência na primeira divisão como se fosse um título. O Santa Cruz, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto caiu pouco, a rede continua balançando.